Fala, galera! Bem-vindos ao canal Fala JC! E hoje, pessoal, olha só, a gente tá aqui, ó, no Rio Camboriú, aqui de Balneário Camboriú, pra gravar mais um vídeo pra vocês. Vim gravar aqui, pessoal, tá liso pra caramba, aqui eu quase caí um tombo, olha só, mas ainda bem que não, né? Mas enfim, pessoal, hoje, pessoal, estamos aqui no Rio Camboriú pra gravar mais um vídeo pra vocês, por quê? Porque eu gravei recentemente aí um vídeo explicando pra vocês por que que a Praia Central de Balneário Camboriú ainda é poluída. E depois que eu gravei esse vídeo, algumas pessoas me questionaram aí, bom, Jefferson, mas não tem um mole na Barra Sul e um mole na Barra Norte? Não era pro esgoto aqui que vem, né? Pelo rio, ir pra alto mar, porque tem os moles, né? Os moles ajudam. Hoje eu vou mostrar pra vocês, pessoal, que sim, os moles, eles ajudam a levar essa água aqui lá pro alto mar e, consequentemente, não vim tanto pra praia. Mas só isso não é suficiente, por quê? Porque os moles não são tão grandes, tá, pessoal? Inclusive, o mole da Barra Sul aqui, ele era pra ter o dobro do tamanho do que ele tem hoje. Infelizmente, quando foi executado, não foi executado do tamanho que era em projeto. Enfim, então hoje a água suja acaba ainda vindo um pouco pra praia. Por que que eu tô gravando esse vídeo hoje? Vocês tão vendo que a cor da água tá barrenta? Quando a cor da água tá barrenta, pessoal, a gente consegue identificar exatamente a água do rio vindo pra praia de Balneário pela corrente. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou soltar o drone ali daqui a pouco e vocês vão ver, vocês vão conseguir entender. Eu vou colocar o drone, vou lá na ponta do mole, vou soltar o drone e vocês vão conseguir entender que a água do rio, o que que ela acaba fazendo. Já já vocês vão vendo as imagens aí, vou deixar as imagens rolando aí pra vocês entenderem. Mas ela acaba, a água do rio passando pela ponta do mole e entrando na praia central do mesmo jeito. Por quê? Porque o mole deveria ser um pouco mais comprido. Claro que o ideal seria que o rio não fosse poluído, que daí não precisava ter mole. Enfim, né? Não precisava nada disso, a água podia ir pra praia, mas como a gente sabe, a gente não vive no país das maravilhas. Os rios do Brasil, na grande maioria, são poluídos, então a gente acaba tendo que fazer os moles aqui. Então vocês tão vendo como a água tá barrenta hoje aqui? Porque choveu bastante. Então hoje, por causa dessa água barrenta aí, a gente vai conseguir ver exatamente essa divisão da coloração da água lá na ponta do mole. E consequentemente vocês vão entender por que que a água do rio acaba indo parar na praia e consequentemente poluindo a praia. Porque como eu já expliquei pra vocês, a cidade de Camboriú, pessoal, ela joga 100% do esgoto no rio Camboriú. Ela não trata nem 1% do esgoto dela e ela acaba, consequentemente, jogando esgoto tudo aqui na praia de Balneário. Porque o esgoto desce pelo rio aqui e vem parar na praia de Balneário Camboriú. Se você não assistiu o meu vídeo falando sobre o esgoto, clica no card aí e assiste o vídeo que eu expliquei em detalhes ali por que que a praia central de Balneário ainda é poluída. Depende da época do ano, enfim, né? Depende da maré. Mas vocês viram ali, continuando aqui o nosso vídeo sobre o mole, vocês viram que do lado de lá a água tá barrenta. Tá certo? Do lado de cá não era pra tá barrenta, certo? Porque a gente tem o mole. Mas ela tá também, pessoal. Claro que vocês vão ver que ela fica muito menos barrenta porque ela acaba diluindo com a água do mar, mas mesmo assim ela ainda tá barrenta. Com as imagens do drone que vocês viram aí, vai dar pra vocês terem uma ideia. Eu coloquei o drone lá na ponta, eu já fiz as imagens e dá pra ver bem a água passando o mole e entrando na baía. Por que que isso acontece? Porque tem uma corrente que joga essa água de volta pra cá. Como eu disse pra vocês, se o mole fosse mais comprido, pelo menos o dobro do tamanho, maior, né? Ele com certeza ajudaria a jogar essa água mais pra alto mar. Quem sabe ela pegaria uma outra corrente e iria embora pro alto mar. Isso infelizmente não acontece porque o mole é pequeno, pessoal. Então, enfim, a água suja acaba vindo pra cá de qualquer jeito. Como que você sabe, uma das coisas que dá pra você saber que um lugar tá poluído ou não, ou com um índice de poluição alto, não necessariamente próprio pra banho, mas poluído, é por essas algas verdes que crescem aqui nas pedras, tanto do mole quanto aqui nessa parte aqui da praia. Quando tem essas algas aí, pessoal, porque o nível de micro-organismo, de matéria orgânica é alto, então elas têm alimento, elas crescem. E depois, tanto essas algas aqui quanto os briosuários, que é aquelas manchas pretas que aparecem na orla ali, que o pessoal acha que é esgoto, mas as manchas pretas não são. É, vou virar a câmera aqui. As manchas pretas, elas são briosuários, pessoal, misturado com essas algas aqui. O que acontece? Esses micro-organismos, eles morrem, quando eles morrem, a corrente joga eles pra praia, e eles acabam fedendo, porque são micro-organismos vivos, né? Aí o pessoal acha que é esgoto, mas na verdade não é esgoto, só que tá diretamente ligado ao esgoto, porque esses micro-organismos aí, eles se alimentam de matéria orgânica, e provavelmente como tem esgoto na Bahia, tem comida pra eles, eles acabam se reproduzindo, digamos assim. Quando eles morrem, eles vêm parar na praia e formam aquelas manchas pretas que vocês estão acostumados a ver aí, às vezes nas filmagens e nas fotos, e o pessoal vem me perguntando se é esgoto. Não é esgoto. Aqui, pessoal, a gente não tem uma quantidade tão grande assim de esgoto sendo jogado ali pra formar essas manchas pretas. Por isso que eu digo pra vocês, é micro-organismo. Como o mar é grande, o rio tem uma quantidade grande de água, acaba diluindo boa parte desse esgoto na água, mas vocês sabem que o mar não dá conta de diluir tudo, então acaba ficando poluído do mesmo jeito. Enfim, pessoal, espero ter conseguido explicar pra vocês sobre a funcionalidade do mole ali, pra que ele serve, né? Então é pra justamente jogar essa água suja do rio mais pra alto mar, também, claro, pra manter o rio navegável, então pros barcos poderem entrar e sair, porque quando você não tem o mole, acaba que a própria maré traz areia pro rio ali e acaba fechando a barra. Então, mesmo assim, tem que ficar dragando, sempre tem dragas dragando ali o rio, mas o mole ajuda nisso aí. Enfim, espero ter explicado pra vocês que uma das soluções, né, pra resumir, pra finalizar o vídeo, pra ajudar mais na bauneabilidade da praia, seria estender um pouco mais o mole. Inclusive, algumas pessoas me perguntaram daí, tá, Jefferson? Quando o BC Port sair, automaticamente eles vão estender mais o mole, então, consequentemente, ele vai ter mais, pelo menos, mais uns 300, 400 metros, e daí a água vai um pouco mais, a água suja vai um pouco mais pro alto mar. Verdade, pessoal, quando sair o BC Port, se ele sair, ele vai ajudar a jogar essa água mais pra longe, porque ele vai formar uma continuação ali do mole aqui da Barra Sul, tá? Então, ele pode ajudar. Se ele vier a sair um dia, realmente ele vai ajudar nessa questão aí de jogar a água mais pro alto mar, pessoal. Enfim, mas enquanto isso não acontece, né, a gente fica com a água voltando pra cá. Em dias de chuva, em dias que tem alta quantidade de esgoto sendo jogado no rio e, consequentemente, aqui na praia. Olha aqui, inclusive, nesse ponto aqui que a gente tá agora, dá tempo pra mostrar pra vocês como a água tá suja aqui. Olha só. Claro que é por causa da chuva, né, pessoal? E ó, como tem bastante folha, isso aqui é tudo coisa que vem do rio, né? Essas folhas aqui não tem alto mar, isso aqui é folha de árvore, ó. E olha como a água tá barrenta por causa da chuva, porque tem enxovido, enxovido bastante. Então, vem tudo, vem lixo, vem folha, vem esgoto, vem de tudo, né? A água carrega tudo. Enfim, pessoal, é isso, resolvi de hoje. Espero que vocês tenham entendido qual que é a funcionalidade do mole. E que se ele fosse maior, ele ajudava a manter a praia central mais limpa, beleza? Então não esquece de deixar o like, comentário, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, manda pros amigos aí. Enfim, deixa sua opinião aí nos comentários aí, que é muito importante, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.